Fernando Nakagawa, você que é o nosso especialista em economia, para falar sobre esse movimento, se isso pode ajudar naquele movimento de baixar os juros. Como é que fica, Galípolo, nessa história? Ele poderia ser pressionado, Tainá, porque o presidente Lula nunca escondeu, o governo nunca escondeu o desejo de que os juros fossem menores aqui no Brasil. Esta atual gestão de Roberto Campos Neto reduziu a taxa Selic até o atual patamar de 10,5% e puxou o freio de mão. Na última reunião, o juro foi mantido com um recado bastante claro de que, pelo menos agora, não há espaço para um novo corte em 2024. O texto traz, que foi conhecido ontem, o texto do Banco Central, traz, inclusive, a afirmação de que todos os diretores, por unanimidade, inclusive Gabriel Galípolo e os demais indicados pelo presidente Lula, concordaram que, diante da incerteza atual, o Banco Central não hesitará em elevar os juros, caso seja necessário. Ou seja, Gabriel Galípolo concorda com a situação atual de que, eventualmente, se houver um movimento com a taxa Selic, ele não seria para baixo, seria para cima, porque as incertezas são bastante elevadas na avaliação do Banco Central. Então, diante deste desejo do governo, Tainá, de juros menores, mas com uma situação econômica cheia de dúvidas, especialmente no exterior, seria bastante difícil que Gabriel Galípolo ou Roberto Campos Neto, independentemente de quem esteja pilotando o Banco Central, consiga reduzir o juro. Aí a gente vai fazer uma prova, na real, assim, com a decisão do Copom, se o novo presidente do Banco Central, eventualmente Galípolo, será ou não técnico. Por quê? No documento divulgado ontem, ele disse que concorda que, no atual cenário, o risco é subir o juro, não cortar.